E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. O chefe, como assim? Mudou, foi? Mudou. Até ontem, um oi não podia ser dado. E agora pode. Inclusive, eles estão dizendo aí, o corpo governante decidiu. É isso mesmo. Não é a Bíblia. Nunca foi a Bíblia. E sim, o que homens escolheram e determinaram para você acreditar. Exatamente. E aí, eles decidiram que agora um oi pode ser dado para uma ex-testemunha de Jeová. O engraçado é que isso está acontecendo depois que vários países estão pressionando a torre de vigia para mudar a regra do ostracismo. Inclusive, mês passado, a Noruega ganhou na justiça banindo o registro de religião. Ou seja, a organização vai passar a pagar imposto para a Noruega e desde 2022 a 2024 são cerca de 30 milhões para serem pagos para a Noruega. É dinheiro ou não é? Então, por isso, uma regra diferente. E o engraçado é que um ano atrás, o corpo governante disse que não mudaria a regra. Falando do caso da Noruega. A Noruega caçou o registro de religião por causa do ostracismo. E o corpo governante disse que jamais a organização mudaria a regra. Veja aí o vídeo. As autoridades na Noruega estão ameaçando retirar o nosso registro legal por causa da nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. No futuro, vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas. Mas com certeza nós nunca faremos isso. Mas com certeza nós nunca faremos isso. Como vocês viram, um ano atrás disso aqui, nunca, jamais iriam mudar a regra do ostracismo. Hoje mudou. E aí? É a Bíblia que está sendo seguida ou será que é onde? Mas vamos ver aqui o vídeo. Oi. 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 Que bom te ver aqui. Obrigada. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela. Mas não precisamos ignorá-la totalmente. Não precisamos ignorá-la totalmente. Uma fração de comprimento. A fração de sangue já era permitida. A fração de barba com o bigode era permitida. E depois passou a ser a barba totalmente. E agora é a fração de comprimento. Que em breve, esse é o início do fim do ostracismo. Exatamente. Agora, sabe por que isso está acontecendo? Por conta das ex-tismãs de Jovan que falaram na internet sobre isso. Você que fez vídeo falando sobre o que acontece. O resultado é esse. A nova luz vem com a força da justiça. Com a força das redes sociais. Graças a você que falou sobre o ostracismo. Hoje podemos ver o início do fim do ostracismo. O início. Porque esse é o primeiro passo. Mas com certeza vai normalizar o contato com as pessoas. Qual será a próxima mudança? Qual será? Engraçado que ontem eu estava discutindo com uma pessoa no direct lá do Instagram. Que estava defendendo o ostracismo. Hoje eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Perguntando a ela como é que ela se sentia. Depois de ter gastado tanta energia para defender o indefensável. E hoje é saber que foi tudo em vão. Gente, prestem atenção. Nunca foi por causa da Bíblia. Mas sim decisões humanas. Hoje pode dar um oi. Ontem não podia. Amanhã o que vai ser permitido? O sangue. E as pessoas que morreram? E as pessoas que tiraram a vida porque eram desprezadas na rua? O que vai acontecer com essas pessoas? Ah, desculpas não dão, né? Não podem dar desculpas, como já foi dito. Eles erram, mas desculpas não podem. Só quem tem que dar desculpas são os meros publicadores. E houve também a atualização dizendo que os apóstolos não vão ser cumprimentados. Essa é uma exceção. É uma exceção, os apóstolos. É verdade. Por que será, né? Nem os anciãos podem falar com apóstolos. Veja o nível de medo de falar com os apóstolos. Porque os apóstolos sabem a verdade, conhecem a organização e isso dá medo para eles. E usam o texto de 2 João, versículos do 9 ao 11, sendo que o texto não fala de apóstolos. O texto fala de anticristo, aquele que nega que Cristo veio. Me chamam de apóstolos por discordar de revistas. Mas eu nunca neguei Cristo. Os ensinos básicos da Bíblia eu nunca neguei. Mas me chamam de apóstolos porque eu discordo do corpo governante. E agora que estão mudando para definições que eu acho corretas, não nesse nível. Eu acho que precisa mudar mais. Mas é o primeiro passo. Só que o ensino que antes era apostasia, hoje não é mais. Quem descumpria o oi, de dar o oi para as pessoas, quem discordava dessa regra, era expulso por apostasia. Hoje não vai ser mais expulso porque o corpo governante permitiu. E aí, meu querido e minha querida, você ainda acredita que é a Bíblia que você está oferecendo? Que é a Bíblia que você está seguindo ou que é homens? E eu lanço aqui mais uma vez o desafio, tá? Ao partir do momento que eles permitirem as pessoas terem a liberdade de escolher com quem vai falar, sem ser punido, eu acabo esse canal. Eu acabo esse canal. Eu acabo esse canal. Porque as pessoas seguem a religião que querem. Eu só estou aqui porque como ex-membro, ex-testemunho de Jeová, mesmo não praticando, não seguindo mais essa regra da religião, eu sou penalizado com tratamento privado, com relacionamento cortado. Não sou eu como todas as ex-testemunhas de Jeová. Enquanto durar essa regra, eu estarei aqui, até que algo possa ser feito, até que a mudança realmente aconteça. E esse foi o primeiro passo, graças aos dissidentes que fazem vídeo e que denunciam o tratamento desumano com os ex-membros. Hoje, diminuiu a desumanidade, mas vamos esperar, né? Para ver se vai melhorar ainda mais. Grande abraço a todos e viu o amor cristão. Obrigada. Obrigada.